Olá, Advocacia do Distrito Federal. Dias 26 e 27 de setembro, realizaremos a 11ª Conferência Distrital da Advocacia. Dentre todos os temas que serão debatidos, nós discutiremos sobre liderança. E eu tenho certeza absoluta que nem passa pela sua cabeça perder a palestra de Arthur Antunes Coibra, o grande zico. Bora, venha se inscrever. Vamos participar.